24 horas tem sido pouco para conciliar todas as tarefas do seu dia? Chegou Canyon Supreme! Mais foco, concentração e energia pra você! E agora você encontra Canyon Supreme na versão sachê. Muito mais fácil de levar para onde você quiser. Você pode consumir o produto no trabalho, na faculdade, em viagens... No sabor lima-limão, Canyon Supreme agora ficou muito mais agradável ao paladar. Adquira já seu Canyon Supreme. Foco, concentração e energia em forma de sachê. OmniLife. Gente que cuida de gente.